Eu sou samba, sou leão, patrimônio cultural, orgulho do meu carnaval. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou samba, sou leão, patrimônio cultural, orgulho do meu carnaval. Tô mentindo, falo mesmo, leão de Nova Iguaçu, tá no clima, tá bonito. Iguaçuano eu sou, viva meu carnaval, sou rei leão, patrimônio cultural. Iguaçuano eu sou, viva meu carnaval, sou rei leão, patrimônio cultural. A Corte, a Corte, Leônino está aí, uma dupe do surdo, repique tamborim. Reinado, que surgiu na pré-história, enaltece a minha história, que alegria sempre em Lalaia. África, as suas patas livre conquistei. Ásia, onde só lenda foi a larga e guardião, o arco medival, o espelho do bem e do mal. Meu lado obscuro demonstrei. E aí? E a do ser, enigmática a criação, mitologia, utopia, ilusão. Quem quer jogar, pode apostar, o astro rei se manifesta, as cartas dizem que eu vou ganhar. Simbolizei, simbolizei, várias pátrias e moedas, a cabeleira me entrega, cuidado com as minhas caras. Sou amor, paternidade e liberdade, revelação, realidade. No samba sou primeiro, espantade, soberano na avenida, hoje vou comemorar. 40 anos, o show vai continuar. Iguaçoana eu sou, viva meu carnaval, sou velhão, patrimônio cultural. A morte de Leônidas está aí, e cumpriu de novo a Iguaçu, tudo nosso. Que nada que surgiu na pré-história, enaltece a minha história, que alegria sempre. Na Bahia, África, as suas matas livres conquistei. A Ásia, o que só lembra foi a lá do guardião, marco medival. O quê? No espelho do bem e do mal, meu lado obscuro me postrei. Nossa Senhora! Cinturado ser, enigmática a criação. Alô, meu presidente Anderson, muito obrigado pela confiança. Mão do ator, minha adoração. Alô, comunidade! Quem quer jogar, pode apostar, o ator e se manifesta. Canta, canta, eu de novo a Iguaçu. As cartas dizem que eu vou ganhar. Vambora, 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 vambora. Quem quer jogar, pode apostar, o ator e se manifesta. As cartas dizem que eu vou ganhar. Simbolizei, simbolizei, várias pácaras de moedas. A alegria, minhas crianças. A caverna te entrega, cuidado com as minhas caras. Sou amor, maternidade de verdade. Alô, mestre, molinha, dá um show, dá um show. Eu sou a bateria, no samba sou o primeiro ex-andarte. Sou verano na avenida, hoje vou comemorar. Eu vou, 40 anos, o show vai continuar. Canta com a gente! Iguaçuano eu sou, viva meu carnaval. Sou rei leão, patrimônio cultural. Bate no peito e diz! Iguaçuano eu sou, viva meu carnaval. Sou rei leão, patrimônio cultural. Ela é o segundo, parabéns. Para Deus, eu sou o meu carnaval. TÃO BOLHIIIIITO!